Veiga outra vez a rocha de novo a café ao Veiga Pé ganhoto, levantou na boca no gol Toque de cabeça do Gabriel Menino GOOOOOOOL É do Palmeiras Gabriel Menino para abrir o placar com a Lansford Jogada rápida, direta, do jeito que gosta Belmereira Do jeito que está caracterizado o Verdão Cobrança de lateral, Marcos Costa e Veiga ficaram tabelando O Meiga recolhão, olhou para a grande área E levantou com precisão De pé ganhoto, um passe como se fosse com as mãos Encontrando a testa de Gabriel Menino Ele foi no segundo andar, inapelável, tocou no cantinho esquerdo De Saulo, que nem teve chance de defesa Gabriel Menino, Menino, Menino Gabriel Menino Ó o Palmeiras, veiga da Intermelha E ela arriscou GOOOOOOOL É DO PALMEIRA É DO PALMEIRA Rafael Veiga para ampliar o placar Moneus Park Numa jogada em que ele finalizou rápido Na intermediária Recebeu, olhou para o gol, viu o goleiro Saulo De fora de posição E becagando a risco do meio da rua E surpreendeu o arqueiro da ferroviária Rafael Veiga, Veiga, Veiga Rafael Veiga O Eberton mandou ele vir junto com a defesa Então fez uma barreirinha meio escalonada ali Rafael Costa levantou na boca do gol É o toque de cabeça do Douglas Coutinho Rafael Lucas Gol Matheus Lucas É da ferroviária Matheus Lucas Para diminuir o placar Moneus Park Cobrando essa de falta Lá da intermediária Rafael Costa levantou Matheus Lucas Saiu sozinho na cara do gol Fuzilou Tinha o direito do Eberton De cabeça Sem chance de defesa Para o goleirão Alviverde Matheus Lucas 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 Matheus 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 Lucas Obrigado.